MC Baita apresenta E-Deporte CBA E-Deporte CBA Aue está continuando com a final de béisbol invernal na Venezuela Mientras a Aue também é a primeira vez A final de béisbol invernal na República Dominicana Caminha de Júdico Show Jair Jorgens abre o partido Aue noche está Tigres contra Águilas É o primeiro partido válido para o béisbol invernal na República Dominicana E a equipe de Tigres está mandando Júdico Show Jair Jorgens abre o primeiro partido Jair vai enfrentar o americano Michael Roth Abre para a equipe de Águilas e Baeñas E a final de béisbol invernal na República Dominicana A equipe de Licei tem 22 títulos de campeão na República Dominicana Mientras Águilas tem 20 Que é um tremendo final Não está em aue Caminha de Júdico Show Jair Jorgens tem o caso aqui E na Venezuela Final da continuar Foi a série 1-1 No momento na que a Aue não está em auega 3 Entre Caribe e a equipe de Lara Para a equipe de Caribe a Aue está abrindo Logan Darnell Mientras a equipe de Lara está mandando Raul Rivero Passa na curva de pica de lante E tem a série minhão de 7 Basketball local A continuar definida em cima atrás de lomba Basketball local A seguir com uma série de partidos interessantes Passa na comissão em ano de 2018 Para a comissão de U10 Caminha de equipos de Curaçao Sharks Está ganhando apertado Sportacus 28 para 27 E outro resultado Sportacus está ganhando de equipos de Curaçao Sharks E viagem de Uches 4 42 para 36 E outro partido de Uches 4 Sportacus está pagando equipos de Wilhelmstadt Warriors 63 para CSUN E Uches 9 Equipe de Sportacus com 8 vitórias a mais Ganando de Wilhelmstadt Warriors 41 para 18 E Densinier Sportacus está sere dia bonita Ganando de equipos de Vikings 71 para 50 E esse é o resultado Nando em continuação De campionato local de Basketball E a primeira volta De futebol local Liga MCB está atrás de lomba Para resumir E vai ganando em fim de semana E também é tabla E posiciona depois da primeira volta De Liga MCB Já viernes Vesta Tassada de ganha De 1-2 Fortuna Com o score de 2 panadas Passando a Vesta Bonesback E ganha o primeiro 3 pontos No ano 2018 E outro resultado Centro Barber Também com um fictório importante Contra John Colombia De 2 panadas Victory Boys Se escarpe né Não pode ir a Masleo Com um empate na zero Pero me se visa Que equipe de Victory Boys Tinha chance de oro Mirando com 100 vitórias Tinha um penalti Pero E equipe E equipe de Escarpené Do Wensley Strumter Tinha paixada aqui E equipe de Holland Já domingo Uma vitória Impressionante De 3 panadas Contra a campeona De centro dominguito E Inter Ruelnstad A gana também De um deba O score de 2 para 1 E tabla posição Depois da primeira Vuelta Tinha Holland Comodão Na primeira Lugar Com 25 Puntos Festa Eureta Ciga Com 16 Puntos Inter Ruelnstad 5 Undeba Na de 4 Com 64 Puntos Escarpené E Victory Boys Tour 2 Tinha 62 Puntos E para fora de Calle 6 Tem um momento Que depois da primeira Vuelta Mas no centro Barber Com 10 Puntos Centro dominguito Na de 8 Lugar Campeona De ano passado Com 9 Puntos John Colombia Com 8 Puntos Na de 9 E Dentro Na nossa Uventud Fortuna Com 6 Puntos O Picos Por passar Tem De 2 Vuelta Equipo Grande E está forte Classificação Para Cá e 6 Mas se Vai Vai Passar De 2 Vuelta Mas se Vista Que Prime Vuelta E Tricolor De John Hollen Com 1 Dominar Prime Vuelta E També Vai Passar Clasificação Para Cá e 6 Nosso Futebol Locale Liga MCB Mas se Que Hora Qualguna Informação Interessante De Futebol Internacional Equipo De Manchester United De forma Oficial Adquiri Alexis Sánchez Por Equipo Arsenal A Cambio De Alexis Sánchez Equipo Manchester United Teorita Manda Henry Miquetarian Equipo Arsenal E Tabir Un Cambio Entre Arsenal Equipo Manchester United Camina Doce O Adota Cambio De Equipo E Not Se Envolví Tiene Traspasso O M Sánchez 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 Tem Humor Que Ele Por Join Equipo Manchester City Pero Manchester United Estou A Outra Banda Manchester Sánchez Paga Alexis Sánchez Tende Bom 350.000 Ponto Passe Mão Algo Más Quero Um Milhão Florinho Passe Mão Alexis Sánchez afirmou um contrato de 4 anos e meio com a equipa de Manchester United. Outra informação que nós temos, Camila, o traspasso está tomando o lugar no momento em que o Chelsea está aciclado com o Roma para adquirir tanto Emerson e também Edin Zeko. Emerson, que está um Lens-Back de 23 anos, está o maior Lens-Back atualmente na Itália, a equipa de Chelsea, que fortifica a parte da defesa que não é o maior remissor, é o brasileiro Emerson como possível adquisição. E no caso de Edin Zeko, um homem conhecido no futebol inglês, mirando com a militar, em equipa de Manchester United passado, está um goleador, quando passaram um tremendo ano para Roma e a equipa de Chelsea em busca de gol. Estava mirando com o Morata e o Tabeise da Strosser, a busca de Bosnia, Zeko, mas não é o buraco. E o traspasso para ambos, um lado, fora de Roma, com a equipa de Chelsea mais ou menos 50 milhões de pontos. Outra notícia que nós temos de futebol internacional, nós temos visto que o Lassana Diarra, Lass, conhecido durante o tempo entre o Real Madrid, Arsenal e a equipa de Chelsea, está quase claro para firmar um contrato de Chelsea com Paris Saint-Germain. Lass de Ará, um volante defensivo com alta trajetória do futebol internacional, agora que está militando na equipa de Aliazira, mas a equipa de Paris Saint-Germain é firme para se fortificar. É parte de um volante defensivo. O francês de 32 anos também está contente de formar parte da equipa de Paris Saint-Germain, e está admirando com esta mira com um projeito de roupa interessante, com futebol e roupa de fruta a equipa de Aliazira. Vamos lá! Vamos seguir com o Lass, da equipa de Paris Saint-Germain. Vamos seguir agora com a formação de Baseball Liga Grande. A equipa de San Diego Padres, aí é que eu não acordo com o veterano primeira base, Alan Crack, Crack de 33 anos, que tem um período desastroso, como um jogador de Boston Red Sox ou outra firma, um contrato de Liga Menor com a equipa de San Diego Padres. Três anos e meio, ela passa em Boston com uma coisa bem mal, quando depois chega a Boston. Crack tem um bom início de sua carreira de equipa de São Luís, mas nem a vista acaba em Boston, pois não é bem bom. Está esperando que o Crack possa chegar para um posto assim na 30, em Rostro de 25, para abrir a temporada de equipa de San Diego Padres. Quedando um rato na División West de Liga Nacional, tem outra informação de uma firma. A equipa de San Francisco Giants, a firma é o fielder Austin Jackson. O contrato está para dois anos, para 6 milhões de dólares, e também tem um incentivo de 2.5 milhões de dólares depender com o Jackson, figurado em equipa de Giants. O ano passado, tem 308 turnos de abate com o Cleveland Indians. O Jackson está no fim de um bom ano, com a medida de abate de 308, com o setorão e 3.0. É o fielder de 31 anos, está figurado para abrir uma reserva, e não tem um buraco no centro-field, com o momento na que a equipa de San Francisco Giants tem. Mas a conta fica com o Jackson e Giants, que está por bando de direção no time para competir, entre outros equipos de Dodgers. E a que nós terminamos o boletim, foi o resultado na de ayer da NBA, e também o calendário para Aue. Ayer, o equipe de Charlotte Hornets liderou para Kemba Walker, com o ano está 26 pontos. A gana Sacramento Kings, 22-27. Atlanta Hawks derrotou Utah Jazz, 104-90. Também o alemã Dano Schroeder, ano está 20. Wilson Rockets, a passar a riba equipe de Miami Heat, 99-90. James The Beard Harden, ano está 28. Memphis Grizzlies liderou para Marc Gasol, ano está 69. A gana de Philadelphia 76ers, 105-101. Milwaukee Bucks, a passar pela Phoenix Suns, 105-105. Chris Middleton, 35 pontos. New Orleans Pelicans, em double overtime, a gana de Chicago Bulls, 132-128. Marcus Cousins, anotar 44, para a equipe de New Orleans. Dallas Mavericks, fácil, e o Washington Wizards, 98-75. Harrison Barnes, anotar 20. Denver Nuggets, 38 pontos. Jamal Murray, a gana de Portland Trail Blazers, 104-101. Mientras, Minnesota Timberwolves, com 40 pontos. Andrew Wiggins, a gana de Los Angeles Clippers, 126-118. Pampa e calendário de Aue, caminando, Orlando, recebendo visita de Sacramento Kings. Oklahoma City Thunder, tem a visita de Brooklyn Nets. Cleveland Cavaliers, buscando para a derecha, e mal rato, com tanta dente. Tem a visita de San Antonio Spurs. Golden State Warriors, tem a visita de New York Knicks. Mientras Boston Celtics, tem a enfrentar Los Angeles Lakers. Tem a duelo entre 2 franquicia, na más icónico de historia, de NBA. E que último informe aqui, nos hagan a final, de E-Deporte, CBA. Un feliz anoche. MCB a presentar. E-Deporte, CBA. E un danquina, Carl Reuter, para presentar. E-Deporte. E-Deporte. E no se pasa, para un break comercial. E ora no se back, het news in het Nederlandse.